Chegou a encomenda, chegou a encomenda, vamos ver, vamos ver, vamos ver, depois de 5 anos pelo Correios e Atraso Danado, chegou a encomenda, o remetente é Maria Cristina, Gerenara, é um relógio provavelmente que eu comprei, vamos ver agora, eu não vi ainda, não tem como saber, mas bem provável que seja, vamos abrir, lacradinho, e Correios, como sempre, sempre manda um presente, tomara que não tenha fodido lá dentro, porque aqui externo, já dá para ver que está cagado o negócio, está lacrado ainda, não foi aberto, vou abrir junto com vocês, vou viver essa emoção junto com vocês, que será e como será que estiver dentro da caixa, vamos lá então, passar a faca aqui, beleza, vamos cortar aqui, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, bem plastificado, aparentemente não regaçou, mas, é, vamos ver, vamos para cá, nossa, é realmente relógio, que embalagem bonita, olha, vamos puxar aqui, caramba, velho, que relógio bonito, velho, eu não sei se está dando para acompanhar o vídeo aí, mas, é muito, muito bonito, velho, depois eu vou deixar o link na descrição aí, se você ficou interessado no relógio, vou deixar aí, eles não mandaram nenhum panfletinho, nada, indicação de mais relógio e tal, fica a dica aí para os vendedores aí, puxa a presilha para cá, tem esse papel aqui de proteção, mas não tem nada, cara, é muito bonito, velho, isso aí, sem dúvida, etiquetinho aqui, olha aí como fica no braço, muito bonito mesmo, eu vou colocar um vídeo depois, mostrando os detalhes dele, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar aí o canal, o vídeo, né, do canal, e a gente se vê no próximo vídeo, te agradeço por ver esse vídeo até aqui, beleza? Valeu! E aí 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 E aí